Então vai, vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o den do RJ As mina de BH, que é o den do RJ Então vai Resistei Romulo MPC, soldado brabo, de patente alta, não tem jeito Eu boto pau pra cima, tu senta cachota Eu boto pau pra cima, tu senta cachota Senta chota, senta chota, senta chota Na piroca, senta chota, senta Não para, vai gostar Senta chota, senta chota, senta chota Na piroca, senta chota, senta chota Ao vivo eu to sentando meu pau Trava a porra da chota Quica cachota, quica cachota Por cima da piroca Tu quer que eu soco na checa Tô à minha espera, eu te taco, pirocareco Vai novia, quicando safada E por cima da má xerecada Vai novia, quicando safada Vai piranha da má rebolada Vai por cima da má xerecada Então vai, vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o Dany do RZ As mina de BH, que é o Dany do RZ Então vai! Rede ser Romulo MPC, soldado brabo de patente alta, não tem jeito Vai! Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Então vai! Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca Cê tá chata, cê tá... Não para! Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na pirata Cê tá chata, cê tá chata Ao vivo eu tô sentando o meu pau Travo a porra da Xota Quica caixota, quica caixota Por cima da piroca Tu quer que eu soco na checa Tu quer que eu soco na checa Tô abespera Eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, piroca Vai! Novia, quica no safada E por cima da má xerec Má xerec Má xerecada E por cima da má xerec Má xerec Má xerecada E por cima da má xerec Má xerec Má xerec Má xerecada Vai! Novia, quica no safada E por cima da má xerecada Vai! Novia, quica no safada E por cima da má xerecada Vai piranha da má rebolada Vai por cima da má xerecada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Vai! Novia! Novia! sondern Ca te sinta da má xerecada Vai! Novia! Novie! Novia! Vai! Novia!